Hello, Infantil 2! Quanta saudade dos nossos amigos, não é? Hoje, Tia Bel vai ensinar pra vocês uma canção que fala sobre união, sobre amizade. Vamos ouvir essa canção? Que está lá na página 48 do nosso livro grande de atividades. The more we get together. Quanto mais a gente se une, quanto mais a gente fica juntinho. Vamos lá? The more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be. The more we get together, 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 the more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be.